Para descarregar toras de caminhões, é conveniente trabalhar da forma que segue. Alavanca de mudança na posição 4, automática. Mudança na posição 1, 4, desativada. A máquina muda automaticamente entre a segunda e a quarta. A mudança para a primeira é manual. O seletor de módulo dá ao operador a oportunidade de escolher o programa de mudança que mais te convém. Faça alguns testes para verificar qual o programa mais agradável para você. Nós optaremos pelo módulo alto. A máquina sente como está sendo operada e seleciona as posições mais convenientes durante a aplicação. Suspensão da lança em posição dependente da velocidade. Assim, a suspensão está ativada quando a velocidade for maior que 6 km por hora. No manual de instruções da máquina e na secção alavancas, comandos e interruptores neste DVD, encontrará mais detalhes e explicações desses ajustes. Para descarregar caminhões com toras, é importante usar o equipamento e o implemento certos, exatamente como em todos os serviços executados ou uma carregadeira sobre rodas. Agora, o operador está pronto para descarregar o caminhão com toras que está aguardando. Avance com a garra totalmente aberta. Incline para frente e pose a garra sobre a carga. Feche a garra com cuidado. Incline para trás e descaia para frente em um único movimento. Levanta e saia de ré com as toras na posição mais alta. Baixe para uma altura de transporte conveniente. Repita. Seja meticuloso. Maneje as toras com cuidado e certifique-se de que elas não vão colidir com os fueiros do caminhão. Seja especialmente meticuloso neste particular. Mantenha a garra paralela e tenha cuidado com o caminhão. Feche as garras e levante-na vertical entre os fueiros. Caso esteja inseguro, peça um ajudante que indique a posição exata da carga. Neste caso, o motorista do caminhão está ajudando. Para ser um operador exímio, quem manusei de toras, deverá treinar muito e trabalhar com muita intuição. Usei sempre toras com o maior cuidado. O motorista do caminhão está ajudando. Recapitulemos o descarregamento de um caminhão com toras. Use sempre o implemento adequado. Anuseia a carga com cuidado e certifique-se de que as toras não poderão colidir com os fueiros do caminhão. Sendo necessário, peça a um ajudante que finalize.